Bom dia meus amores, bom dia pra quem acordou 6 minutos antes do despertador, acordei 5h24, satisfeita, bom, sejam, ai não consigo enxergar, pera aí um segundo, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu treino, tudo que eu vou comer, não consigo enxergar ainda, foi mal aí, viu? Tô acordando Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu treino, tudo que eu como num dia, a gente vai ter papo, vai ter muita coisa legal, eu sei que vocês gostam de vlog, então vem comigo Água Primeira coisa do dia, regra da vida, não se ingere nada antes de beber água, e nem se deixa de beber água e sai de casa, tá? Tá? 560ml pra acordar, nosso corpo tava desidratado, porque a gente ficou horas dormindo, sem ingerir água, e nosso corpo usou água pra troca gasosa, pra fazer suco pancreático, suco gástrico, pra mil coisas, então a gente tem que beber água, vai dar até mais disposição Bora acordar! Nossa, gente, eu não sei como, apesar de ser uma cidade de prédios, entendeu? Construções, como todo dia de manhã tem muito barulho de pássaro, graças a Deus, né? Dá mais uma leveza na alma, e tá friozinho, de leve Gente, não contei pra vocês aqui do canal, fez um ano que eu estou morando aqui em São Paulo, um ano, um ano desde aquele vídeo da mudança Vocês tem noção, gente? Que tava com um monte de caixa aqui, um ano atrás, chorando em cima das caixas, conversando com vocês Quanta coisa aconteceu nesse ano? Eu vou fazer um vídeo de encerramento, assim, do ano, e coisas que eu aprendi, coisas ruins, coisas boas que eu passei E o que eu espero pro próximo ano também, então acho que vai ser bem legal, aí eu conto um pouquinho da minha vida pra vocês, que eu sei que vocês gostam de uma fofoca Olha isso, como é fofoqueira? Olha o nível de fofoca, vê, ele desce pra mim Olha só, olha só, mãe Amores, eu vou comer um super coffee pocket, não sei se vocês já conhecem, ao invés de tomar Vou explicar porquê, tem o sabor tradicional e o sabor impossível ao chocolate Deixa eu pegar esse Amores, sabe uma coisa que é importante? Quando a gente vai no nutricionista, e o papel do nutricionista também é esse Não é passar um papel, vocês não tem que só seguir um papel, é entender o porquê de cada coisa daquele papel E o nutricionista tem que explicar o porquê de cada coisa, cada combinação O que é certo e errado, coisas que você nunca mais deve fazer na sua vida, coisas que você deve buscar fazer, dar uns truquinhos e tudo Porque a gente tem que conhecer o nosso corpo Não adianta vocês seguirem seu papel, vocês tem que conhecer o corpo de vocês, entender se vocês estão com fome O que vocês podem comer, o que é saudável quando tá com uma fome leve Quando tá com uma fome maior Então assim, usem o nutricionista não só pra pegar um papel Gente, perguntem coisas, por que eu tô falando isso? Normalmente eu tomo super coffee de manhã, né? Mas às vezes eu acordo com um pouco de fome Se eu comi pouco na noite anterior Se eu jantei cedo, que foi esse caso Eu jantei cedo e ainda demorei a dormir Então eu acordei com mais fome Ao invés de eu só tomar o super coffee Eu vou comer a versão comível, a versão pocket Porque tem ainda castanha de caju Vou mastigar, vai me dar mais saciedade Tem um pouco de proteína também Ele parece, gente Uma paçoquinha Sabe qual é o primeiro ingrediente que mais tem? Castanha de caju Sabe aquela paçoquinha? Mais, majoritariamente, de castanha de caju Ou seja, castanha de caju nunca erra Então, é mara Pode tomar em vários momentos do dia Tarde, meio da manhã Pode ser um antes do meio da manhã, inclusive Tabela nutricional, vou botar a falta aí pra vocês Mas olha só, tem 5 gramas de carboidrato Sendo que desses 5 gramas de carboidrato Acho que só 1 grama é realmente absorvido Os outros são tipo fibra, carboidrato Que a gente não absorve Mas na tabela nutricional a gente tem que botar, né? 8 gramas de proteína 5 gramas de gorduras totais Ainda tem 4 gramas de fibra Então, saciedade, bebê Hum, tem que pôr um desconto Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se a gente estiver na Black Friday É Paísa Leal BF21 E se a gente estiver pós Black Friday Com esse vídeo aí sair É Paísa Leal Não, Paísa Não Preciso ver É isso mesmo Estevão, a gente vai fazer um circuito hoje Eu não trabalho com um circuito É o que? Você é o eletricista agora? Bom, gente, esse é o Estevão Meu personal aqui de São Paulo Oi E a gente vai fazer um treino de circuito Para leigos Mas é o que? Protocolo 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 de treino Protocolo de treino Que eu acho que é um treino legal Eu gosto desse negócio Que você faz tantos exercícios E você está rodando Neles um tempão Vou mostrar os exercícios Quanto tempo de circuito? 25 minutos Direto Direto Bora Ó Seis exercícios Vou mostrar agora cada um para vocês Fazer um direto Durante 25 minutos Sem parar para nada Mas a cada 5 minutos Ou seja, durante 5 vezes Vai começar São 35 minutos A cada 5 você vai dar um pico De intensidade Não, então vou ser 4 vezes Porque não começa fazendo burpees É verdade Então são 4 Matemática aqui da boa Então 4 vezes a cada 5 minutos A gente vai parar e fazer quantos burpees? 8 burpees saltando a barra 8 burpees saltando a barra 8 para cada lado? 8 total 4 para cada lado Vamos lá 10 Um mais rápido Remindando 10 2 1 2 2 1 3 all ¡ah uma bunga deoulder Ilá 3 3 E E 4 2 E 2 3 2 Música Olha, é muito ruim Meu Deus Ó, 25 minutos De treino Não tem desculpa 25 minutos do seu dia Logo quando você acordar Acorda 30 minutos antes Na hora do almoço, meio da tarde De noite quando você acabar tudo 25 minutos A gente fez um preparo Antes Tipo, como se fosse um alongamento dinâmico Né? Alongamento dinâmico Como é que chama? Mobilidade Vai soltando É um dos exercícios de sequência só Eu posso mostrar pra vocês E eu preciso me retratar Nossa, olha como eu tô filmando E eu preciso me retratar, que na verdade são 5 burpees, né? Estevão, ele tava certo Porque 5 10 15 20 25 Então são 5 burpees mesmo de burro Agachamento Tá pago, meu Tá pago, meu Tá pago, meu Agachamento É isso É isso Esmaga que cresce, meu Banho tomado E agora eu vou tomar meu café da manhã Mais precisamente comer, né? E óbvio que tem que ser meu tapiovo Hoje eu vou ensinar várias receitas pra vocês Que eu vou fazer umas coisinhas diferentes aqui Mas meu café da manhã, ele é sagrado, meu tapiovo E se você ainda não aprendeu e não fez Você vai aprender agora Não suja nada! Gente, pra mim, maçã tem que ser picada Não sei porquê Eu não gosto de maçã comer inteira Gente, tem algum bloqueio Não sei Vocês, me conta aí Vocês comem maçã inteira De boa Ou picada E isso é muito legal da gente identificar assim Porque às vezes a gente Não é que a gente não goste de um alimento A gente só tem preferência por ele Preparado de determinada maneira Ou cortado de determinada maneira Olha como é que até o corte Influencia, gente Em tudo Vocês tem noção? Agora o que eu gosto mesmo é de refogar essa maçã, meu amor Tá meio ruim E Comer com canela assim, quentinha Nossa, fica top Tem receita aqui no canal Desse docinho de maçã Vou deixar aqui Momento leitura agora Antes de começar a trabalhar Depois eu não vou atender hoje Olha, gente Vocês que gostam de indicação de livro Esse aqui é um verdadeiro tapa na cara Tapa não Diria uma voadora Tô aqui terminando de fazer A minha mala Que eu vou viajar Amanhã à noite E aí eu tinha que fazer agora Porque Amanhã eu saio de casa Muito cedo Pra ir pro Babá do Top Gravar a live, etc Daí eu saio de lá E vou direto Pegar meu ônibus Pra viajar Então E assim que tá tudo pronto Vou dar umas diquinhas aqui Rápido pra vocês Gente As roupas de academia Sempre botam enroladinho Assim, tá vendo? Sapato sempre em saquinho Os looks eu já deixo prontos Então, por exemplo, eu vou usar Essa blusa com esse Com esse short Então já fica junto Essa blusa com essa saia Fica junto Todos os meus lookinhos Já ficam Juntinho um do outro E eu fazendo esse monte De ponte aérea Eu já tenho Uma necessaire de viagem Com tudo em miniatura Shampoo, etc E já fica tudo aqui E aí eu não desfaço Porque eu sou preguiçosa Entendeu? Aí fica aqui Uma mini escovinha E é isso Amores Eu tenho uma horinha Antes de começar a atender E vou preparar um almoço Super rápido Vamos ver em quanto tempo Que eu vou preparar Ai Roupas penduradas Achei coisa linda Que eu lavei roupa hoje Pera aí Meu Deus do céu Pronto Ó, gente O que que eu tenho aqui? Pronto Apenas uma farofa Que eu gravei ontem Vou fazer quinoa Que é bem rápido Uns leguminhos Que é o que eu tenho Que eu comprei dessa semana Provavelmente é algo parecido Que eu vou comer à noite E, enfim Vamos ver Amores Eu quero fazer um tempero Diferente Então além do sal Que eu já botei aqui Eu vou botar um pouquinho De mostarda Amarela É só vocês lerem A lista de ingredientes Pra ver Se os únicos ingredientes São Ó, esse aqui Água, vinagre Mostarda, sal Cúrcuma e páprica Top demais Um tiquinho de pimenta Do reino E eu também vou botar Um pouquinho de páprica Defumada Porque eu não sou obrigada A nada E é um dos temperos Que eu mais amo, gente Comida boa Tem que estar Bem temperada Não é porque é legume Que é sem graça Não, tá? Agora que os legumes Já estão bem refogadinhos Eu vou colocar Quinoa aqui dentro Sim, isso mesmo Pra cozinhar tudo junto Uma panela só Que eu não gosto De sujar E eu vou botar A quantidade só Pra almoço mesmo Como eu vou viajar amanhã Eu não tô afim De fazer a quantidade grande E ficar na geladeira Eu até poderia congelar Mas não tô afim E uma dica legal, gente É que sempre quando Eu sei que vai estragar Alguma coisa Tipo brócolis Tem um monte de coisa Aqui em excesso Porque eu fiz gravação E sobrou também Eu tinha comprado muito Eu dou pra alguém Que trabalha aqui no prédio Se eu não posso Aproveitar de alguma forma Cozinhar E aí deixar na geladeira Ou congelo Eu dou pra alguém Vamos evitar desperdício Então eu vou botar Uma quantidade de quinoa Pra eu comer agora E vou ficar com bastante vegetais mesmo Porque eu realmente Não como frango que carne Aí uma dica muito legal Pra vocês Assim Na correria Do trabalho Tudo Do dia a dia É ter a tom em lata E aqueles frangos Que você já compra Congelado Ou resfriado Desfiado Sabe Aí você já colocava aqui Meu amor Ou colocava a parte Assim No prato E dava por certo A quinoa Ela cozinha muito rápido Então Por isso que eu deixei Os vegetais De afogarem primeiro Olha gente Tem mais Vegetal Do que quinoa Vamos colocar água E a gente tampa Vamos comer Preparei tudo Em menos de 20 minutos Gente Tive que parar mil vezes Recebi uma ligação Fiquei 15 minutos De uma ligação Meu celular ficou cheio De armazenamento Tive que apagar um monte de coisa Pra continuar gravando O meu vlog Mas deu certo Vamos comer Vocês sabem que eu não como frango de carne Mas a quinoa Tem proteína de alto valor biológico Então assim Ela é bem completa Na verdade tem bastante carboidrato Ela é bem completa Coloquei uma sementinha de girassol também Que tem mais um pouco de proteína Gordura boa E a minha farofa Essa aqui Que eu gravei É uma farofa diferente Que vai pro canal Inclusive Por agora em dezembro Tá É uma farofa natalina E ela É mais low carb Então Top Bora comer Pausa aqui Nos atendimentos E eu vou fazer um lanchinho O que que eu faço Gente Não sei se eu tô afim De comer doce Ou se eu tô afim De comer salgado O que vocês têm vontade De comer A tarde Vocês são mais doce Né Eu imagino que sim Porque é o que eu mais vejo Dos meus pacientes E de vocês falando Que de tarde Dá aquela vontade doce Vou inventar uma gororoba gostosa Porque gororoba é comigo E gente Eu como qualquer gororoba mesmo Eu não sei vocês Mas tipo Eu não tenho frescura Eu faço uns negócios Às vezes que eu acho Que só eu comeria Tipo Eu faço uns misturadões De almoço Faço uns negócios E como eu vou viajar Tem que acabar com certas coisas Né Que estão aqui Azeite de oliva Misturadinha 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 Um ovo Salzinho Misturadinha 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 Eu tinha recebido gente Aqui em casa Aí tem uns queijinhos aqui Mas mussarelas de búfona Redondinhas Ó Daí eu vou picar E vou usar Né Senão também vai estragar Vou viajar Deixa eu só jogar um pouquinho Daí eu vou jogar Partidinho Dá uma misturadinha Aí essa dica É de uma seguidora minha De jogar O floco de Milho Né Que é o cuscuz Por cima assim Do ovo mexido Ela falou que ela faz muito Com a mãe dela Ela tinha que ver Bem nas minhas mensagens No instagram Eu vou colocar duas colheres Hum não Acho que uma e meia Ela falou que a mãe dela Gosta de botar bastante Cuscuz Mas que ela não bota tanto não Aí eu vou dar essa misturada E vou jogar um pouquinho De leite vegetal Que eu tenho que acabar com ele também Que é bom que dá uma hidratada Nesse cuscuz Gente Nem sei o que eu tô fazendo Bom Temos uma refeição completa Carboidrato Proteína E gordura Vai virar um ovo Um mexidão O cheiro Tá bom Gente Ficou muito gostoso Hum Cuscuz é bom, né Eu não tinha hábito de comer Eu comprei Porque vocês me mandavam mensagem Falando sobre cuscuz Obrigada Eu amo vocês Eu tô me sentindo Adorável O jantar do adulto Que mora sozinho Está com preguiça Vocês estão preparados? Agora eu tô morrendo de fome E quero comer Vem aqui comigo Gente Tem um monte de vegetais Aqui na minha Gaveta Porém Não tenho nenhum pronto Então eu vou pegar Uma cenourinha aqui Ela é orgânica Vou pegar um pouquinho De brócolis E dar uma refogada rápida Ah, em tomatinho também Bora Eu tenho também Um rastinho de risoto Que era de sung Que fizeram pra mim No final de semana E aí O que eu vou fazer agora? Eu poderia ou esquentar Ou eu poderia fazer um bolinho Eu acho que eu vou fazer um bolinho Tipo arantini Que chama, sabe? Quando sobra aquele risoto Ou um arroz Enfim Vou pegar esse arroz aqui Fazer um bolinho Meus vegetais estão aqui Eu tenho Cebola Que eu vou usando cebola Deixo depois aberta Se eu não uso inteiro Deixo aqui num potinho Então eu vou pegar Por favor Daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, gente, existem várias estratégias diferentes. Para emagrecimento, ganho de massa muscular. Não existe uma coisa que é certa para emagrecimento. Uma coisa que é certa para o ganho de massa muscular. Existem muitas estratégias e você pode ir rodando. Eu estou usando uma estratégia hoje que eu percebi que para mim está funcionando melhor. Por quê? Eu treino muito cedo, né? Acordo 5 e meia da manhã, 6 horas estou treinando. Tenho tentado fazer corrida uma distância maior. E eu percebi que nas vezes que por acaso eu comi arroz à noite, uma fonte de carboidrato complexo, né? Um macarrão, alguma coisa assim. O meu desempenho na corrida foi, tipo, correr o dobro sem estar cansada. Gente, vocês têm noção? E realmente, isso é uma das estratégias para as pessoas que fazem atividade física pela manhã. E eu não como nada antes, né? Então, quando a gente come o carboidrato complexo à noite, a gente forma um estoque de glicogênio, que é a nossa reserva de energia muscular. Então, a gente vai até, perde bastante durante o sono. Mas aí, de manhã, eu vou como um negocinho e já recupero um pouco mais e faço meu treino melhor, entendeu? Então, muitas vezes o carboidrato à noite, mesmo que a pessoa tenha um objetivo de emagrecimento, ele é estratégico para a recuperação da massa muscular quando está dormindo. Nossa, eu estou falando muito. E também para o treino que a pessoa vai fazer de manhã. Às vezes, principalmente em jejum. Então, é isso, gente. Comer aqui. Se vocês quiserem aprender esse risoto, inclusive... Hum... Bom... Comenta aí. De repente, eu convido essa pessoa para ensinar. Quem sabe? Bom, gente. Vou me arrumar. Já, já, para dormir. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Já tem um papo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vocês conseguem me ver assim? É muito difícil. Poder ser blogueira, mostrar o que eu estou fazendo, tudo ao mesmo tempo. E ainda não cortar a minha cabeça. Oxi. Vocês estão me vendo? Tchau. Tchau. Tchau.